E no primeiro dia de campanha eleitoral você deve ter se deparado com uma série de propagandas de políticos nas redes sociais, né? Daqui pra frente as ruas também serão tomadas por imagens de candidatos, mas as regras estão mais rígidas e você eleitor pode denunciar as irregularidades. Quem é que já não viu uma propaganda política assim? Era comum o político usufruir dos muros das casas para chamar a atenção do eleitor. Hoje em dia não pode mais. Aliás, tem um monte de coisa que não é mais permitido. Será que o eleitor está ciente? Eu sei que tem mais restrições, mas eu não tenho conhecimento disso. Não sei, não estou sabendo. Não sei te dizer. Ainda é novidade para muita gente o que é ou não permitido durante a campanha. Para esclarecer de vez as novas regras da justiça eleitoral, vamos aos exemplos. Nos locais públicos, o uso de postes para pendurar cartazes não pode. Assim como nos canteiros centrais e calçadas, se tornou irregular colocar cavaletes. Isso se estende a viadutos, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos. Fica uma coisa mais limpa que nem está, né? Cidade mais limpa fica melhor para toda a população. Eu acho que é legal não ser proibido mesmo esse tipo de marketing. Propaganda em outdoor também não pode. O uso de bandeiras é liberado, mas sem que elas estejam afixadas nas vias e não atrapalhem o trânsito de veículos e pedestres. E o horário regular para esse tipo de anúncio é das 6 da manhã às 10 da noite. Nas casas só ficou permitido colocar adesivos e folhetos que a medida não supere meio metro quadrado. E é proibido qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para essa divulgação. E não vai ser só nas ruas que as restrições vão passar a valer não, viu? Tem mais mudança que vem por aí e essa o eleitor vai notar quando começar o horário político bem aqui, na televisão e também no rádio. Tanto na telinha quanto nas ondas AM e FM, o tempo de propaganda será reduzido. Passou de 45 para 35 dias e terá duração de 10 minutos começando em 26 de agosto. E na internet, a página do TRE diz que é permitida a propaganda em sites do candidato, partido ou coligação e por meio de mensagens que tenham sido cadastradas por eles mesmos. E em redes sociais também pode, desde que não seja paga. Às vezes tem um pouco de falta de informação. Então é bom não só quem está se elegendo, mas também os eleitores saberem o que é permitido e o que não pode ser feito por eles, né? Fiscalizar irregularidades é dever também do eleitor. Denúncias podem ser feitas pelo portal do TRE. O link está na primeira página e a Ordem dos Advogados do Brasil abriu o mesmo espaço e disponibiliza um aplicativo de celular. O Ministério Público e a OAB não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E assim, o eleitor e os outros, porque não os outros demais candidatos, podem sim efetuar a sua denúncia, certo? Eles estão dentro do seu direito fundamental.